Estamos de volta e pessoal, tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não né? Tem gente que divide tudo e às vezes tem até que se dividir em dois para passar aquele tempinho com a família. O refresco midi é perfeito para dividir. São 20 sabores, além dos lançamentos groselha e baunilha com limão. O pessoal lá de casa é bom, viu? Melhor ainda é que parte das vendas é destinada a ONG Ampara Animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? Hum, e delicioso. Olha só aqui, midi dá cheiroso, viu? Já pensou como você vai dividir o seu momento hoje? Que tal dar uma passada lá no site www.midirefresco.com.br? Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças, além de receitas deliciosas. Porque com midi, o bom é dividir cada momento. Amaral, é com você. Obrigado, 11h47. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Priscila Gama, que traz pra gente hoje informações direto do IEA, comemoração do aniversário do Instituto de Educação do Amazonas. Coloca aí, Priscila Gama na tela do Agora. Bom dia, Amaral, Márcio. Olha, pela segunda vez a gente volta a falar desse assunto, que é uma data muito especial, realmente, não só para os docentes da escola, assim como para os alunos, tanto desse ano, quanto os alunos antigos. E justamente por isso eu vou falar agora com a professora Mariette Ribeiro, ela que já está aqui no IEA há 35 anos. Não é muita coisa, né, Amaral? Parece que é. Claro, né, professora é muitos anos, muita experiência. Muitas conquistas, muitos obstáculos, obstáculos vencidos, né? Porque eu fui aluna, de aluna eu fui para a mestra. E agora eu estou na pedagogia e estou finalizando o meu ciclo, né? Agora em dezembro eu estou me aposentando, mas para mim tem sido, assim, uma glória muito grande, uma experiência que eu tenho passado e repassado para todos aqueles que passam pela sala da pedagogia, que você sabe hoje que a juventude não é fácil, né? E os que vão ao meu encontro, eu creio, tenho certeza absoluta, creio em Deus, que eles saem muito bem satisfeitos. Nesses 35 anos, a senhora acredita, professora, que foram, assim, 35 anos que passaram como um piscar de olhos ou não? Passou sim como um piscar de olhos, porque quando a gente ama a educação, a gente não tem fadiga. Tem fadiga, mas eu sempre digo, eu sempre digo para os meus professores que aqui é a minha segunda casa. Eu não tenho nenhum problema, eu disse que alguma coisa é de Deus, porque quando eu entro aqui no primeiro degrau, eu esqueço todos os problemas, entendeu? Todos os problemas. Eu vivo, quando eu entro aqui no IA, eu vivo o meu momento, entendeu? Então nada me atrapalha. Agora, se tu me perguntar por que isso, isso é coisa de Deus, porque eu não trago problema nenhum. Problemas, eu estou enfrentando com o meu marido com saúde, e mesmo assim, eu entro sorrindo e saio sorrindo. Entendeu? Obrigada. Todos os obstáculos que eu conquistei, que eu venci aqui, eu tento repassar para esses jovens de hoje, que eles não tenham medo de vencer os obstáculos na vida, porque se a gente não tiver medo para vencer os obstáculos na vida, ninguém vai ter vitórias. Assim como eu, eu digo sempre para eles, brilhe, olhe em mim e brilhe em mim. Eu sou um exemplo. Entrei, conquistei e estou saindo vitoriosa. Muito obrigada, professora, pela sua participação, Amaral e Márcia. Olha só, a gente vai mostrar aqui, com licença, professora, assim, tem aqui umas recordações da época. Deixa eu ver se eu consigo abrir. São bonecos, né, com os uniformes, as fardas antigas. Olha, por exemplo, esse aqui, 1955. 1955, este aqui é de 1990, o uniforme de educação física, o uniforme esportivo da época, é aquela boneca lá, ó, tá vendo? Então, assim, são detalhes, Amaral e Márcia, que realmente essa fundação, essa escola guarda com muito carinho. Agora, aqui tem a exposição dos alunos, desenhos, a gente observa aqui muita criatividade, e justamente por isso, a gente vai falar com um deles, né, que teve essa iniciativa. Bom dia, como que é o seu nome? Bom dia, eu sou Ítalo. Ítalo, qual foi o desenho aqui que você pintou, que você criou? Normalmente, eu fiz alguns desses aqui, que são desenhos mangás. O que significa? É uma arte japonesa, que na verdade, é tipo desenho, que hoje em dia, os jovens de hoje gostam muito. E a escola te oferece estrutura para você desenvolver os seus talentos? Como que você enxerga isso? Sim, porque a gente tem alguns espaços que dá para a gente ficar desenhando, os professores incentivam. De vez em quando tem essas amostras de arte, assim, como o Sérgio está vendo hoje. E hoje foi até o professor Amarildo que fez essa exposição para os próprios alunos hoje. Professor, obrigada. Então, Amaral, Márcia, olha só, a gente vai conversar com mais uma pessoa muito importante, é a secretária adjunta da capital, Nazaré Vicenti. Bom dia, secretária. Você também foi aluna aqui da instituição, e você tem muita coisa guardada, muita memória. E hoje você está justamente nessa área, né, na educação. Como que você enxerga hoje a educação aqui no Amazonas? Então, eu fui aluna na década de 80, né, na época que o IEA nós tínhamos o teste de admissão. Para entrar aqui na escola se fazia um teste de admissão, e posterior, até porque a gente entrava para fazer o magistério. Então, eu fiz o meu magistério aqui, saí preparada para dar aula para alunos de primeiro ao quinto ano, que é o ensino fundamental, que é o ciclo. Hoje, né, posterior a sair, entrei numa universidade, fiz a UFAM, estou, né, como pedagoga, e hoje represento a Secretaria Estadual de Educação, cuidando das escolas da capital, né, onde nós, juntamente com o nosso secretário Rossielli, né, fazendo parte desse governo do professor José Melo, nós temos grande satisfação de, dentro do IEA, nós temos aqui alunos brilhantes, né, com a proposta de uma escola de tempo integral, que na época não era, né, era uma escola de três turnos, hoje é uma escola de tempo integral, o aluno entra às sete da manhã, sai às dezesseis horas, ele toma café da manhã, ele almoça, ele sai daqui com o lanche, tem uma preparação pedagógica, o IEA é uma escola de sucesso, né, nós temos as maiores notas de Enem. Mudou muita coisa, né, secretária? E do IDEB, mudou bastante, né? O que a gente vai fazer, com licença, secretária, Maral, a gente tem uma surpresa, a secretária acompanha aqui a gente, a secretária estava falando que na década de 80, pode acompanhar a gente aqui, na década de 80 que ela foi aluna da escola. Justamente por isso, a escola preparou uma surpresa, né, e a gente vai mostrar para ela, a gente quer saber o que ela acha, né, do que foi preparado. Faz parte também da semana de celebração dos 135 anos, secretária, por favor, a gente está agora aqui na sala memorial do IEA, olha lá. Bom dia, gente, olha só, aqui tem a farda, o uniforme daquela época, as alunas de 2015, elas estão usando, olha só, 1880, cada ano, né, tinha uma mudança. Secretária, dá para relembrar então a época que a senhora usou esse uniforme, qual foi o uniforme que a senhora chegou a usar? É, eu usei, aqui é roupa de gala, né, então assim, nós só tínhamos roupa de gala quando eram grandes eventos, eu... Você consegue identificar cada um aqui? Não, não lembro bem não, mas... Tempo? Faz tempo, né, mas assim, como você disse, mudou muita coisa, muda, né, porque os tempos são modernos, nós temos outra, outra, novos tempos, Então assim, o IEA vem com essa proposta hoje de uma escola de tempo integral e trabalhando, sim, a formação do indivíduo, né, para ser um cidadão na sociedade, mas com sucesso na vida acadêmica dele. Muito obrigada, secretária, pela sua participação. Para a gente finalizar, Amaral, Márcia, telespectador do programa agora, além desses uniformes antigos que estão sendo demonstrados aqui, com essas meninas bonitas, eu acredito que muito inteligentes também. Olha, nós temos aqui um memorial da escola, são brasões de madeira com retratos de professores, alunos, este aqui, por exemplo, 1950, né, a turma daquela época, este aqui, 1949, muita gente também ainda é lembrada aqui neste memorial, temos aqui este outro de 1989, né, professores, Então, Amaral, enfim, são muitas recordações, daqui a pouquinho a gente volta trazendo outras informações, atividades que vão estar acontecendo aqui no IEA, e claro que não termina hoje, vai até sexta-feira. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Priscila, pelas informações, você que está em casa acompanhando a gente, são 11 horas e 56 minutos, chegando Márcia Lasmar com aquela dica de sempre. Amaral, olha só, já tem um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né, você que está em casa, e eu também, vamos ver juntos quem já se beneficiou com calcitran. Eu senti muitas dores na coluna devido à osteoporose, né, aí meu médico recomendou reposição de cálcio, eu resolvi tomar calcitran, tomei, foi muito bom, hoje eu não sinto mais dores, eu caminho, faço academia, passeio, uma disposição, assim, incrível, mas eu continuo tomando calcitran, porque é maravilhoso. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran, mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein, não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. 11 horas e 57 minutos, já já depois do intervalo na ronda policial do programa da comunidade, você vai acompanhar detalhes sobre o caso do assaltante morto durante uma troca de tiros com a polícia na zona leste de Manaus. Ele tentava assaltar uma mulher quando foi surpreendido pelos policiais. Você observa aí a ação policial que foi gravada nas câmeras de segurança ali do comércio na zona leste de Manaus. E já já depois do intervalo, a gente conta esse e outros casos de polícia para você. 11 horas e 58 minutos, continue com a gente. Este é o Agora, o programa da sua comunidade que volta já já. Música 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 Música